Bom dia, senhores. Sou o Fabrício, sou do Rio de Janeiro, tenho 31 anos e possuo meu cavaquinho há mais ou menos uns 20. Nesses 20 anos, eu já passei por diversas escolas de música, já estudei em clubes, já tive aulas com professores particulares na minha residência e também já adquiri outros tipos de cursos da internet. Porém, hoje está fazendo uma semana que eu fiz a aquisição do curso de cavaquinho 2.0, do professor Damiro Luquezzi. Nessa uma semana de treinos, eu evoluí mais do que nesses 20 anos. O professor Damiro, juntamente com seu irmão, o Dario, Dario Luquezzi, eles desenvolveram um método totalmente diferenciado de estudos. Um método passo a passo. Diferentemente de quando eu chegava, o professor até particular, ninguém nunca me falou sobre exercícios de dedilhada, de digitação. Simplesmente passavam os acordes, músicas simples, como o Morango do Nordeste, o Supra Sumo do Amor, eu tinha uma semana para poder pegar no cavaco. Conforme eu ia treinando, os dedos passavam a descascar, passavam a doer e eu abandonava. Hoje não. Hoje, além de nós termos um passo a passo nesse curso de cavaquinho 2.0, nós temos um apoio, um suporte básico diretamente com o professor. Nós podemos tirar dúvidas com ele. Uma vez por mês, geralmente todas as quintas-feiras, as primeiras quintas-feiras do mês, nós temos uma aula somente de perguntas e respostas com o professor. Temos um grupo no WhatsApp direto com ele, um grupo no Facebook direto com ele. E a minha evolução tem sido grande. Eu já peguei a batida do cavaco, já peguei a progressão de dó, estou terminando a progressão de ré. Tudo passo a passo, fora os exercícios que ele tem de dedilhada, de digitação. E os solos, para que serve o solo? Que é para você estar exercitando os seus dedos. Isso é muito importante. Se você ainda não fez a aquisição desse curso, faça que você não vai se arrepender. Não vai ser um dinheiro que você vai gastar, vai ser um dinheiro que você vai investir. Curso de cavaquinho 2.0, do professor Damiro Luquezzi. Esse é o top. É o único que você vai ter um suporte diretamente com o professor. Não pense duas vezes. Valeu? Abraço!